Oi, oi! Alguém aí com manchas? Você sabia que tem dois ingredientes que podem ajudar você a diminuir essas manchas da pele? Tô falando soro fisiológico. Coloquei aqui mais ou menos três colheres de sopa de soro fisiológico em um recipiente. Mas o nosso segredinho vem agora, tá? Depois do soro fisiológico a gente vai precisar de um pedacinho de batata. Essa mesma que tá aí dentro da sua geladeira, mas é só um pedacinho, não precisa ser ela toda, não. Você vai pegar o pedacinho e vai com a ponta da faca fazer alguns furinhos, gente. Você sabia que a batata tem alguns ácidos clareadores que quando aplicado na pele pode ajudar a diminuir e até mesmo eliminar alguns tipos de manchas? Pra isso a gente tá fazendo alguns furinhos pra que assim possa sair o máximo de nutrientes que estejam aí na batata pra pele. Mas antes de utilizar a gente vai fazer esse segredinho, que é o quê? Dar umas furadinhas na batata e colocar dentro do soro fisiológico. E aí é só você esperar 30 minutos pra você poder utilizar. Você pode inclusive guardar na geladeira pra utilizar a mesma batata e o mesmo soro por até 4 dias, tá bom? Só lembra alguém aí de não usar. Fala que é teu segredinho de pele. Depois de 30 minutos aí sim, já vai estar no ponto de utilizar. E é super importante que antes de aplicar aí na pele, você faça um teste alérgico. A gente nunca sabe quando pode ser nocivo aí alguma substância. Pra fazer o teste alérgico, você vai passar a batata em movimentos circulares no cantinho do pescoço e vai deixar lá quietinho por 10 minutos. Depois desse tempo, se não tiver acontecido nenhum sintoma ruim, como coceira, ardência, vermelhidão, se não tiver acontecido nada de ruim nenhum, então também você pode usar com segurança que você não tem alergia, não. E aí é só você passar no seu rosto fazendo movimentos circulares. E você deve focar principalmente em massagear em cima das manchas, onde elas estão aí com maior concentração de pigmentação. Vai massageando todo o seu rosto e depois é só você colocar de volta ali a batata no soro e colocar na geladeira pra que você possa utilizar no dia seguinte. Mas nunca utilize gelada. Quando for pra retirar da geladeira, deixa 10 minutinhos pra que fique em temperatura ambiente pra você passar novamente no dia seguinte, tá bom? Nunca passe ela gelada na pele. Gente, é muito boa essa dica, mas tem também que passar na sua pele ela estando limpa, tá? Tente não passar nela suada, suja, não. Tem que ser com ela limpa e de preferência antes de dormir. Pra que na manhã seguinte, quando você acorde, você retire tudo. Não vai esquecer de retirar, hein? Acordou, escova os dentes, lava o rosto com aquele sabonete que é de acordo com o seu tipo de pele. E aí você já vai tirar toda a batata do rosto, vai passar protetor solar e vai seguir sua vida. Não esquece do uso do protetor solar, é muito importante. Até porque a gente tá lidando com o ácido da batata, então não se exponha ao sol. Jamais faça receita na pele, tá bom? Faz todos os dias. Tenho certeza que os resultados vão começar a aparecer. Vou ficando por aqui. Beijo a todos. Se inscreve se for nova, porque aqui a gente tem vídeos todos os dias. De manhã, à tarde, à noite. Pra deixar você mulher vaidosa muito mais bonita. Tchau.